Oi meninas, tudo bem? Tô aqui mais uma vez, né, vim gravar um vídeo mostrando minhas botas, porque eu adoro bota e aqui na Suíça, né, tem que ter bota, porque quando tá frio, se não tem uma bota pra esquentar os pés, morre de frio, então tem que ter botas, né? Então eu vim mostrar algumas das minhas pra vocês. Ok? A primeira que eu vou mostrar a vocês é a que eu estou usando, essa aqui que eu adoro, guarda a pose da garota, pra mostrar a bota. Pois é meninas. E prima de mostrar minhas outras botas, vou pedir a vocês pra dar um okzinho nesse meu vídeo, se inscrever no meu canal, compartilhar nas redes sociais de vocês pra ajudar na divulgação no meu canal. E é isso. Vou mostrar a minha bota do dia a dia, quando eu saio, assim, na cidade pra resolver as coisas. É a que eu uso é essa aqui, porque ela é simples, confortável, fácil de usar. E uma cor neutra, né, que é o nude, o marrom, né, que está bem com todos os tipos de cores de vestidos, né, então essa é a básica pra sair no dia a dia normal. A outra é quando é muito, mas muito frio mesmo, ou eu preciso ir, tipo, passear na montanha, ou alguma coisa assim, em um lugar que é muito frio. Eu uso essa aqui, que eu acho ela linda, um amor, ela adentra toda forrada, com material muito gostoso, quente, nossa, é uma delícia. Não passo frio nos pés com essa aqui, muito boa. E ela é antiderrapante também, própria pra neve. Então, quando chega neve, é essa aqui que eu uso, muito, muito mesmo. E o meu xandó, meninas, é essa aqui, pra sair, passear, um aperitivo. Olha só que linda, tem essa florzinha aqui, esse detalhe, uma flor. E ela é viola, um lilás. É linda essa bota, é um xandózinho, ó. Muito linda. Então, quando eu quero sair, eu uso essa aqui, um dia, assim, uma coisa assim, que inicia mais cedo, né, um coctel, um aperitivo, um barzinho, alguma coisa com as amigas. Essa aqui, eu uso. E à noite, se tem alguma coisa, uma festa, qualquer coisa à noite, pra sair, é frio, eu uso essa aqui, que eu adoro. Ela tem duas opções de utilizar, meninas. Olha só. O detalhe atrás, esse zíper, que vai até embaixo, o salto. Tá vendo? Ela tem esse detalhezinho aqui, ó. Ela abre aqui, a lateral. E pode usar com esse detalhe aqui, assim, abaixado, ou se quiser, pode aumentar ainda mais a bota e usar ela com a perna completa. Não sei se vocês conseguem ver. Usar assim. Ou, girando. Pra usar assim, tipo os mosquiteiros. É linda, né? Adoro bota. É um charme. De calça jeans, de vestido, de saia. Bota. É sempre bonito, assim, tá sempre bem, né, com a bota. Então, meninas, esse era o vídeo de hoje. Vou mostrar as minhas botas, meu momento. Eu vou usar muito nesse inverno, que dá pra chegar aqui na Suíça. E eu vim mostrar pra vocês. O próximo vai ser mostrar as minhas sandálias, meus sapatos, pra vocês, tá bom? Beijo, fiquem com Deus e continuem acompanhando meus vídeos e compartilhando nas redes sociais, ok? Tchau, meninas.